Fala povo, rapaz, que batalha travada, oh glória a Deus, a live parou do nada irmão, que batalha travada é esta, aleluia meu Deus do céu, Jesus, a live, rapaz, meu Deus, do nada a live caiu, parou do nada, vai entender esse mistério, a live parou do nada, meu Deus, batalha travada, o inimigo está trabalhando para esta live não acontecer, aleluia, aleluia, existe uma batalha travada, eu ouço batalhas, o inimigo está fazendo de tudo para esta live não terminar, eita glória a Deus, eu estou dizendo para você, que no momento que você curte esta live, no momento que você entra nesta live, a barreira já começa a acontecer, pessoas começam a ligar, a live cai, a internet cai, tudo acontece, pessoas ligam durante a live, é uma batalha travada, mas eu tenho, eu tenho, levantar para depois cair, a lava cheia, nada vai impedir, de calar a voz de um adorador, eu estou aqui, diante da presença de Deus, para te dar uma notícia, eu não me renderei, a lava cheia, eu não vou anunciar, eita glória a Deus, eu não vou renunciar a esse Deus que eu sirvo, dá ele uma notícia, nada vai parar o agir de Deus na sua vida, você tem noção irmão, a batalha que nós estamos enfrentando, tem pessoas que mandam informação para mim, tem testemunho dizendo, pastor Rodrigo, está uma batalha travada aqui em casa, o celular do nada descarrega, eu começo a receber a fronta dentro da minha própria casa, irmão, você já está em um campo de batalha, mas estou dizendo para você, toda vez que um reino, entrava em guerra com o outro, havia guerra, havia batalha, pessoas morriam, mas quando a guerra acabava, aquele que vencia, tomava posse daquela terra, quem está entendendo o mistério, quem está entendendo o mistério, teve guerra, teve prejuízo, teve, mas quando acabava a guerra, o novo rei tomava posse daquela terra, e tudo que havia nela, passava a ser dele, ou seja, vai vir peleja, vai vir guerra, mas depois dessa guerra, vai vir provisão, você pegou o mistério, talvez você não entenda, essa guerra travada que anda acontecendo na tua vida, eu estou dizendo para você que depois desta guerra, vai vir uma vitória, vai vir uma providência, e vai colocar na tua mão, vai ser algo novo, Deus não vai colocar algo usado na tua mão não, irmão, Deus vai colocar uma coisa tremenda, porque Deus é Deus grande, ou glória, Ele é completo, Ele não faz nada pela metade, irmão, quando Ele começa, Ele termina a boa obra, que é uma boa cheia, aleluia, esse travamento vai parar, pega a tua Bíblia, que daqui a pouco nós vamos abrir o clamor do meio dia, Deus tem feito coisas maravilhosas nesta live, e eu creio, irmão, em nome de Jesus, que o próximo testemunho será o seu, pode anotar, pega uma folha de papel, e coloca algo que você sonha, é pela fé, se você tiver fé, você vai fazer, pega uma folha em branco, uma folha nova, irmão, não pega algo que já está rabiscado, não, não tem a pena de gastar, não, pega uma folha em branco, ela tem que estar nova, tem que estar cerada, e aí você pega uma caneta, aleluia, e escreve lá, não pega um lápis não, porque o lápis você pode apagar, mas a caneta fica lá e ninguém pode apagar, a lava cheia, oh glória a Deus, está pegando o mistério? Então você vai pegar uma folha em branco, e vai colocar algo que você almeja, algo que você sonha, um plano, um projeto, vai colocar lá, eu não sei que você anda pedindo ao seu, mas você vai colocar lá, talvez você não esteja pedindo provisão, algo material, mas algo espiritual, você vai colocar lá, você está pedindo algo, de repente, é pela tua família, pela tua casa, pela vida de alguém que você ama, você vai botar lá, e vai escrever, vai ter algo que você vai querer, mas é para a tua cura, tem pessoas que não pedem nada, irmão, só pedem para curar, então você vai escrever, e pela fé, eu sempre falo aqui, eu quero que você leve para a sua vida, apenas uma atitude de fé, que você tomar, você vai tomar posse do teu milagre, espera em Deus, espera em Deus, aguarde e confia, tem coisas novas chegando aí, tem coisas novas chegando aí, pode dar notícia, dobra esse papel, coloca na tua bíblia, e todo dia, você vai orar, e vai clamar, pela tua provisão, eu creio, que quando você menos esperar, esse testemunho, você vai escrever, não tem a pena de escrever não, pode contar tudo, que eu leio, eita glória, pode escrever, porque a notícia vai chegar na tua região, dizendo, meu Deus, o que você fez? Aleluia, você mudou, você está diferente, está alegre, você ganhou alguma coisa, recebi, a minha cura, a minha provisão, através de resposta, de oração, meu Deus, mas como foi isso? Foi numa live do meio dia, o clamor, sabe? Da igreja de PTM, estão fazendo lá, sabe? Uma campanha de oração, de 12 dias, eu estou participando, todo dia, não perco uma, meio dia, aleluia, estou dizendo para você, participa amanhã, vamos estar juntos, dando glória misturada, com aleluia, vai ser ao meio dia, vai ser tremendo, não quebra esta campanha, falta pouco, irmão, falta pouco, eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia, dá glória, dá um aleluia neste lugar, irmão, Deus é tremendo, aleluia, ô glória a todos, que estão nos assistindo, aquele abraço, amém? então, em nome de Jesus, pega a tua Bíblia, vamos ler a palavra, vamos ler a palavra de Deus, abra lá, no Evangelho de João, no Evangelho de João, no Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 11, aleluia, capítulo 11, vamos lá, versículo 11, capítulo 11, versículo 30, pois Jesus, ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta, se avistara com ele, vamos lá, João, Evangelista, capítulo 11, versículo 30, amém? vamos comigo, Dono Glória, preste atenção, compartilhe, irmão, chama alguém para assistir com você, não quebre, Deus vai trabalhar na tua vida, você crê? Aleluia, Deus fiel, vamos lá, pois Jesus, ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta, se avistara com ele, os judeus, que estavam com Maria, em casa, e a consolado, vendo a levantar-se, depressa e sair, seguiram-na, supondo, que ela ia ao túmulo, para chorar, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que se acompanhavam, agitou-se no espírito, e comoveu-se, só até aqui irmão, linda a palavra de Deus, ou glória a Deus, Jesus, ele fica sabendo, ele está em uma região, e ele fica sabendo, que o teu amigo, Lázaro, estava enfermo, ou glória a Deus, a Bíblia vai dizer, que Marta, manda, uns homens, avisar, a Jesus, que, o seu irmão, Lázaro, estava enfermo, você lembra, essas pessoas, esses mensageiros, vão informar, a Jesus, que ele está enfermo, Jesus vai responder, olha, essa enfermidade, não é para a morte, mas para a glória de Deus, eu estou querendo dizer, para você, que nesta tarde, ou glória ensolarada, de sexta-feira, você está aí, dentro da campanha, de doze dias, nós estamos no nono dia, eu estou dizendo, para você, que esta situação, que anda acontecendo, na tua vida, não é para a sua morte, e sim, para a glória de Deus, eu estou dizendo, para você, que toda a barreira, que anda enfrentando, não é feito, para te parar, não é feito, para te travar, mas sim, para a glória dele, é para as obras dele, acontecer na tua vida, lembra da live de ontem, onde eu falei, sobre o sacode, ó palavra, mas eu creio, que diante de todo o sacode, que é feito na tua vida, vem plantação nova, ou glória, vem resposta nova, tem provisão nova, toda a luta, que você enfrenta, não é para, por acaso, mas é para te alertar, para algo, que está chegando, e é maior, eita, glória a Deus, quem está entendendo o mistério, a Bíblia vai dizer, que, Marta e Maria, está em Betânia, cuidando do teu irmão, que está enfermo, vai passar dois dias, e, e Jesus vai dizer, olha, Jesus não vai, de imediato, ele vai se atrasar, ele vai chegar tarde, antes disso, ele vai dizer, olha, Lázaro está dormindo, Lázaro está dormindo, os discípulos não entendem, começam a questionar, não estão entendendo, o que está acontecendo, Jesus vai dizer, olha, ele morreu, mas ele está dormindo, ou glória, eu vou despertar ele, quando eu chegar lá, tem gente, ou glória, que anda dormindo, dentro da tua casa, mas hoje, há uma voz, ou glória dos céus, que está dizendo para você, desperta, tu que dormes, porque hoje, você vai reagir, você vai dar um salto, e vai dar um glória a Deus, misturado com aleluia, você crê, crê nisto, a Bíblia vai dizer, que Jesus então está a caminho, de Betânia, e quando chega lá, naquela aldeia, Marta vai recebê-lo, e vai começar a questionar Jesus, eu quero que você preste bem atenção, e fique aos seus olhos, perante esta palavra, porque esta palavra, não é grande, ela é preciosa, então se eu fosse você, eu ficava ligado, amém, a Bíblia vai dizer, que Marta, vai recebê-lo, na entrada da cidade, vai começar a questionar Jesus, e vai dizer, Senhor, se estivereis aqui, se estivesse aqui, o nosso irmão, não teria morrido, e Jesus, vai conversar com ela, e vai dizer, Marta, o teu irmão, há de ressurgir, e ela vai começar a falar com Jesus, da seguinte forma, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia, ó glória a Deus, Jesus vai dizer, Marta, em outras palavras, Jesus está dizendo, você não está entendendo, ele vai dizer assim, olha, capítulo 11, versículo 25, vai dizer assim, ó, Jesus disse, eu sou, a ressurreição, e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive, crendo, em mim, não morrerá, eternamente, crê nisto, ou glória a Deus, só tem vida eterna, para aquele que crer, você tem que colocar a tua fé em ação, eu estou dizendo para você, que basta uma atitude de fé, que você tomar nesta live, e a tua vida pode mudar, a tua vida pode mudar, se você crer, na palavra de Deus, se você crer, crer, que Deus vai operar, na tua vida, então, seja fiel, ó glória, não quebra esta campanha, Deus tem respondido, tremendamente, pessoas, dentro desta live, tem gerado, muitos testemunhos, e eu creio, em nome de Jesus, irmão, que o próximo testemunho, vai ser o teu, você crê, então, dá uma glória, então, dá uma aleluia, porque Deus está, neste lugar, que é vinácia, alabando récia, eita, glória a Deus, eu estou sentindo Deus aqui, é mais certo, do que o ar, que eu respiro, que é vinácia, que é vinácia, ó glória a Deus, aleluia, e Marta, vai glorificar ao Senhor, a Bíblia vai dizer, que Maria, está, dentro da casa, junto com os outros judeus, chorando, Maria fica sabendo, então, a irmã da Marta, fica sabendo, e vai correndo, aos pés de Jesus, sabe o que ela faz, ela se choca, ela se prostra, diante, da magnitude, do Senhorio, de Jesus, e ela vai tomar, uma atitude de fé, ela vai se ajoelhar, ela vai começar, a chorar, e ela vai dizer, as mesmas palavras, que Marta dizia, e vai dizer assim, ó, Senhor, se estivesse aqui, o nosso irmão, não teria morrido, aleluia, a Bíblia, vai dizer, ó glória, que Jesus, vendo, Marta, e os outros judeus, chorando, ou você lembra, ou glória, anteriormente, quando Jesus, foi passar, uma temporada, na casa, dos seus amigos, Marta, Maria, ou glória, e Lázaro, a Bíblia vai dizer, quando ele estava ensinando, Marta, estava cuidando, da casa, estava varrendo, a casa, e Maria, aos pés de Jesus, ouvindo, os seus ensinamentos, Marta, vai chegar para Jesus, vai dizer, Senhor, pede, para que ela saia, e venha, me ajudar, nos serviços, de casa, Jesus, vai dar uma resposta, para ela, e vai dizer, Marta, não sejam ansiosas, mas, a tua irmã, ela escolheu, a melhor parte, eu estou dizendo, para você, que você poderia, estar fazendo, qualquer outra coisa, você poderia, estar em qualquer, outro lugar, mas, tem pessoas, fiéis, que estão, nos assistindo, e Deus, está olhando, para vocês, e está dizendo, olha, vocês escolheram, a melhor parte, ou glória, hashtag, a melhor parte, vocês escolheram, a melhor parte, coloca assim, hashtag, eu escolhi, a melhor parte, você poderia, estar em qualquer, outro lugar, irmão, mas, eu escolhi, a melhor parte, não tem, outro lugar, aonde, eu queria estar, se não, na presença, de Deus, oh, glória, a Deus, o salmista, vai dizer assim, oh, alegrei-me, quando me disseram, vamos, a casa, do Senhor, e a casa, de Deus, é motivo, de alegria, felicidade, como, é bom, estar, na presença, de Deus, eu largo, tudo, pai, para ficar, diante, da tua presença, aleluia, oh, glória, Deus, seja conosco, abençoa, cada pessoa, que está sendo, fiel, fidelidade, é um fruto, do Espírito, aleluia, sede fiel, sede fiel, escolha, a melhor parte, a Bíblia, vai dizer, que, Maria, vendo Jesus, ela vai tomar, uma atitude de fé, ela vai se, prostrar, ela vai se, jogar, aos pés de Jesus, e vai começar, a aclamar a ele, chorando, mas, ela também, vai questionar, e vai dizer, Senhor, se eu estivesse aqui, o meu irmão, nosso irmão, teria, não teria morrido, nota-se, que as duas, fizeram a mesma pergunta, nota-se, que, Marta, questionou, quando viu Jesus, mas, Maria, também, questionou, mas, a atitude, de ambas, foram diferentes, pega essa, para ver, se tudo dá glória, Marta, veio, afrontando Jesus, questionando Jesus, colocando Jesus, na parede, Maria, questionou, mas, ela se prostrou, ela se humilhou, ela se rendeu, ela lamentou, ela chorou, ao ponto, de comover, o coração, o coração, do Senhor, quem está entendendo, o mistério, tem gente, que ora, mas, não ora, ou glória, com clamor, não ora, pai, eita, glória, Deus, não ora, diferente, essa mulher, ela vai tomar, uma atitude, e a atitude, que ela faz, você está entendendo, o mistério, ela se jogou, aos pés de Jesus, ela não ficou, pensando, peraí, vai molhar, a minha calça, sabe, eu comprei, essa calça agora, sabe, ela está novinha, estou com medo, de sujar, eita, glória, Deus, essa mulher, não pensou nisso, ela, ela se jogou, é assim, que nós devemos fazer, na presença do mestre, é só para quem, está necessitado, é só para quem, está precisando, aleluia, o desespero, quando bate, irmão, você faz, qualquer coisa, aleluia, essa mulher, ela vai tomar, uma atitude de fé, ela vai clamar, ao Senhor, a ponto, de comover, o coração de Jesus, e o seu espírito, abalar, Jesus ficou, ficou ali, e se comoveu, é, ele fica sabendo, que o teu irmão, o teu amigo, a qual ele tanto ama, é, morreu, e o menor versículo, da Bíblia, vai dizer assim, ó, Jesus chorou, Jesus chorou, mas Jesus, quando entra, em algum lugar, ele não entra, para perder, ele entra, para ganhar, quando ele entrou, na aldeia, de Betânia, ele entrou, com o intuito, de levantar, aquele que estava, caído, despertar, aquele que estava, dormindo, dormindo, hoje, hoje, Jesus está, entrando no teu lar, com o intuito, de levantar, aquele que estava, caído, aquele que estava, dormindo, hoje, ele está, despertando, acorda, é hoje, que eu tenho, trabalhado, a tua vida, está na hora, de você, levantar a poeira, e dar a volta, por cima, dar a volta, por cima, hoje, esta roda, vai girar, calabaxéia, calabalúcia, lebequere, xandaraba, sikénia, oh glória, eu estou sentindo, Deus aqui, Deus hoje, está operando, está trabalhando, no teu lar, não deixa, nada, parar, a tua caminhada, meu Deus, santo de Jael, quem, metrou, vastado, eita glória, hoje, que o céu, vai descer, dentro da tua casa, você crê, então, dá o glória, dá o aleluia, começa a pegar, a foto, sabe, da tua família, coloca próximo, da live, pega um copo, d'água, coloca, porque nós vamos, abrir um clamor, eu não sei, você irmão, eu só sei, que o próximo, testemunho, vai ser o teu, você tem que usar, a tua fé, tem que colocar, uma atitude, apenas uma atitude, que você tomar, você vai mover, o céu, ao teu favor, você crê, então, dá uma glória a Deus, Deus está trabalhando aqui, Deus está trabalhando aqui, amém, Deus está trabalhando aqui, a Bíblia vai dizer, que, Jesus vai pedir, para remover a pedra, porque Lázaro está lá, e segundo aquele, que estava ali, lamentando, chorando, pela morte de Lázaro, ele estava morto, Jesus se posiciona, e vai pedir, para remover a pedra, mas existe alguém, que ainda tem dúvida, no coração, Marta vai dizer, não remoda a pedra, porque ele já cheira mal, o cheiro incomoda, quando o Senhor, tirar a pedra, o cheiro, vai começar a vir, e todos aqueles, que estão conosco, vão perceber, o que está acontecendo, aleluia, Deus tremendo, oh glória, Jesus vai dizer, Marta, eu não te disse, se crente, verá a glória, de Deus, oh glória, não tenha dúvidas, em teu coração, não sejais, incrédulo, Tomé, seja crente, creia, e você, que está na tua casa, que ainda tem dúvida, do Deus que eu sirvo, você vai ver, pode anotar, a glória de Deus, neste lugar, eu não vou me calar, diante da provação, eu sigo, a um Deus vivo, que não perde batalha, ele é fiel, para proelabaraio, calabana, rava, sebe naia, ele é fiel, para cumprir, a boa obra, você tem fé, diga, eu creio, eu creio, no poder, da glória, de Deus, que é, minar a vássia, estou sentindo, Deus aqui, tão certo, como o ar, que eu respiro, a lava cheia, a lava núcia, que glória, é essa, eu mal, me consigo, ficar de pé, diante da magnitude, de Deus, consegue, eita glória, sente essa, beleza que desce, receba hoje, um renovo, da parte, de Deus, começa, hoje, Deus está, batizando, pessoas, aqui, pelo poder, da glória, pelo poder, do nome, de Jesus, receba hoje, seja, batizado, seja, batizado, no Espírito Santo, comece a falar, em outras línguas, está descendo, uma carga, de renovo, sobre ti, enche, 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 cala, banúcia, meu Deus, que glória, que glória, a lava, anúncia, tarde, de glória, está, calor, irmão, mais calor, foi esse fogo, que acabou, de descer, na tua casa, está entendendo, mistério, maior, foi o fogo, que acabou, de descer, no teu lar, está sentindo, essa glória, começa, a pegar, um copo, d'água, uma atitude, de fé, você vai, mover, os céus, ao teu favor, sacrifício, tem milagre, sacrifício, tem milagre, oh glória a Deus, eu faço milagre, mas quem tem que remover, a pedra, vai se remover, eita glória a Deus, quem tem que remover, a pedra, vai ser você, eu vou te usar, mas quem tem que tomar ação, é você, eu vou curar, mas quem tem que tocar, nesse caroço, é você, eu vou orar, mas você vai ter que colocar, a mão na tua cabeça, e começar a aclamar, eu vou fazer, da tua vida, mas você tem que fazer, alguma coisa, para que eu possa fazer, de lá de cima, a bíblia vai dizer, tudo que lhe gaste, nesta terra, será ligado, nos céus, quando você liga aí, o Deus está ligado lá, está ligado, meu Deus, tem pessoas aqui, Rodrigo, chorando, tem pessoas aqui, Rodrigo, oh glória a Deus, chorando, na presença, do Senhor, agradeça, Senhor, obrigado, porque hoje eu recebi, aleluia, hoje eu recebi, sou grato, ao Deus, que eu sinto, eita glória a Deus, a bíblia vai dizer, que, o Senhor, vai tomar uma atitude, ele não chega, simplesmente, e pede, para Lázaro sair, ele vai ter, uma conversa com Deus, ele vai dizer, Pai, eis-me aqui, obrigado Pai, por tudo, pelas palavras, que o Senhor, sempre me ouvi, que me ouviste, e após ele orar, e clamar a Deus, a Bíblia vai dizer, que ele vai dizer, para, aquele que estava dormindo lá, e ao segundo, aos olhos das pessoas, estavam mortos, e vai dizer, Lázaro, sai para fora, ou glória, você ver, que diante do milagre, Jesus vai orar, ele vai orar, ao Senhor, e vai clamar a ele, eu não sei, onde você está, vamos unir, porque juntos, somos mais fortes, juntos, unidos em fé, somos mais fortes, então você vai unir, pela fé, e vai colocar a mão, ao irmão, que está do teu lado, Rodrigo, eu estou sozinho, coloca a mão no teu peito, e nós vamos clamar, nós vamos orar, ou glória, lembra, da oração, que Jesus nos ensinou, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, que nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não deixe cair em tentação, mas nos livrai, de todo o mal, porque teu reino, poder, e a glória, para todos sempre, você que crê, diga, amém, oh glória, Deus, Deus é tremendo, Deus é lindo, Lázaro, ressuscitou, oh glória, aquele que estava dormindo, ressurgiu, tem pessoas agora, que foram batizadas, do Espírito Santo, tem pessoas, que foram removadas, pela fé, e está dizendo, Senhor, eis-me aqui, muito obrigado, porque hoje, eu volto para Jesus, chega de ficar no mundão, está na hora, de seguir ao Senhor, tem pessoas, se rendendo, aos pés de Cristo, coisa linda, como esse Deus, que eu sigo, é maravilhoso, obrigado, pai, tu és fiel, de batalha, não perde uma, e não vai perder, esta também, eu creio, no meu milagre, coloque aí, no seu story, hashtag, a pedra foi removida, hashtag, a pedra foi removida, aleluia, oh glória, Deus é tremendo, coloca aí, pode colocar, ninguém vai entender, só coloca lá, hashtag, a pedra foi removida, aleluia, oh glória, Deus é tremendo, hashtag, a pedra foi removida, Deus é tremendo, está neste lugar, esse Deus que eu sigo, ele é fiel de batalha, ele não perde uma, nós estamos aí, no nono dia, número nove, da campanha, amanhã, vai ser o número dez, oh glória, estou dizendo para você, faltam mais três dias, está acabando, falta pouco, o próximo testemunho, é o seu, só hoje, eu vou receber, da glória, eu vou receber, testemunho, se eu já não recebi, esse Deus que eu sigo, ele já criou, ele já fez, eu estou dizendo para você, que essa pedra do impedimento, ela já foi removida, toda pedra, que anda colocando, na tua vida, você vai edificar, um altar em cima dela, oh glória a Deus, você lembra de Jacó, a viva a zé, que ele saindo de Padarã, oh glória a Deus, de Beerserba, para Padarã, ele está fugindo, do seu irmão, Isaú, uma perseguição, uma guerra travada, ele vai fugir, vai para a casa, do seu tio Labão, lembra, a viva a zé, que no dia, perto da noite, oh glória, ele não pode mais caminhar, porque não tem mais iluminação, então, ele vai descansar, e a única opção, que ele tem de travesseiro, é uma pedra, tem pedra, que é um atropeço, mas tem pedra, que é um descanso, eita glória, palavra reia, eita glória, pega essa, tem pedra, que é um tropeço, mas tem pedra, de descanso, eita glória a Deus, tem pedra, que você vai edificar, um altar, tem pedra, que você vai edificar, um altar, eu estou dizendo, para você, esta pedra, de impedimento, está sendo removida, hoje, sente, sente essa pedra, sendo removida, é hoje, é hoje, hashtag, a pedra, foi removida, Deus fiel, como Deus é tremendo, eu glorifico, eu amo esse Deus, diga assim, eu amo esse Deus, eu amo esse Deus, eu amo Jesus, ele é fiel, irmão, ele é fiel, pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra dele, permanecerá, se ele disse, que vai fazer, creia, ele vai fazer, vai se cumprir, aleluia, pega um copo de água, que nós vamos agora, dar um glória, mas misturado, com aleluia, eu não sei nem, onde você vai estar, mas não hesite, dá um glória, bem alto, que é para toda, sua circunstância, ouvi, para os seus vizinhos, ouvir, Rodrigo, eu estou dentro de um shopping, não quero saber, dá um glória, bem alto, vão perguntar, o que é isso, eu estou dentro de um clamor, irmão, estou sendo o seguinte, estou dentro de um clamor, de 12 dias, eu vou obedecer, eu vou obedecer, eita, glória a Deus, eu amo esse Deus, tem seguidores, eu amo esse Deus, esse Deus é lindo, irmão, eu amo esse Deus, Deus é maravilhoso, glória a Deus, é tremendo, Ele é fiel de batalha, pega esse copo d'água, que nós vamos abrir o clamor do meio dia, amém? Vamos lá, pega o seu copo de água, coloca a foto, de um ente querido teu, alguém que você ama, coloca a foto do teu esposo, da tua esposa, da tua família, pega a chave do teu carro, isso, pega a chave do teu carro, pega um documento teu, coloca próximo, e creio que, tudo que estava travado, na sua vida, há um destravar, no dia de hoje, há um destravar, no dia de hoje, você crê? Então não, glória, eita glória, aleluia, Deus é fiel, Deus é tremendo, Ele não perde batalha, eu creio na minha provisão, eita glória, eu creio na minha provisão, esta luta, esta batalha, não é à toa, é porque tem coisas novas, tem coisas grandes, chegando aí, essa batida do meu carro, não, não vai me parar, aleluia, eu creio que meu carro, vai ser restaurado, pelo poder da fé, Deus vai usar pessoas, pessoas com canais de bênção, para me abençoar, eu creio, em nome de Jesus, pega o copo de água, e vamos clamar, Pai, aqui apresentamos Pai, este copo d'água, nós estamos tomando agora, no dia de hoje, uma atitude de fé, e te pedimos Pai, que o Senhor toque nesta água, e abençoa, consagra Pai, abençoa este copo d'água Pai, que ao beber desta água, essa pessoa que está sentindo um caroço nos seios, oh glória a Deus, um caroço em alguma parte íntima, algo que estava travado há muito tempo, que esse caroço venha sumir, essa dor que está nas costas, na coluna, venha desaparecer, oh glória, essa dor de cabeça que te incomoda, sabe, a ponto de não deixar você fazer nada, você não consegue dormir, mas eu creio, em nome de Jesus, te peço Pai, cura ela também, que essa dor de cabeça venha apagar, e ela venha ter um sono, um sono dos justos, aleluia, eita glória Pai, eu te peço Pai, que todo o trabalho da vida dele, dela, venha ser destravado, a partir de hoje, a partir de hoje, Pai, coisas novas, o mesmo chegar na vida dele, na vida dela, Pai, em nome de Jesus, que ao beber desta água, Pai, essa pessoa venha ser contagiada, pela tua presença, e que esta água venha limpar, toda a enfermidade, Pai, e jogar para fora, porque essa enfermidade, que você anda passando, sabe, não é para a morte, é para a glória de Deus, Deus está fazendo uma cirurgia hoje, Deus está trabalhando na vida de pessoas, aleluia, toca nesta água, Pai, que ao beber desta água, essa pessoa seja curada, em nome de Jesus, beba desta água, Deus fiel, Deus tremendo, estou impactado agora, meu corpo arrepiou tudo, pessoas estão sendo, movidas pelo poder da fé, tem pessoas que acabou de beber água, e sentiu algo, não é verdade? É, foi, você sentiu algo, um renovo, parece que estava limpando, você acabou de tocar, e peraí, não é que desapareceu mesmo, e a dor de cabeça, acabou, e a coluna, foi embora, sabe o que é isso? Foi a tua fé, que te curou, sabia disso? A tua fé te curou, porque hoje, a pedra foi removida, hoje, a pedra, foi removida, você crê nisto? Crê, oh glória a Deus, hashtag, a pedra, já foi removida, irmão, me segue no meu canal, seja meu seguidor, meu canal, no Instagram, é Rodrigo IPTM, me segue lá no canal, Rodrigo IPTM, eu tenho colocado um story, testemunho de vida, as pessoas que foram edificadas, as pessoas que foram curadas, através, dessa campanha, de 12 dias de oração, do Leonardo Salle, do nosso pastor, Leonardo Salle, da IPTM, igreja pentecostal, tempo de milagre, nós estamos debaixo, de uma campanha, e pessoas, tem dado, vir e mestre, testemunhos, tem enviados, eu creio, que o próximo, testemunho de vida, será o seu, você vai contar, para ele, pastor Leonardo, testemunhado, aleluia, Deus, embrador da minha casa, eu creio, você crê nisto, eu creio daqui, e você creia daí, e eu creio, eu estou dizendo para você, com essas palavras, o próximo, o testemunho, é o seu, eu vou contar o meu, e você, vai contar o seu, até mais, até amanhã, hashtag, a pedra,